Eu sou Aldenora de Sá Porto, advogada, escritora, jornalista, radialista e outrora conferencista. Antes, eu quero dar um abraço simbólico em Roseli Bueno, porque ela teve uma ideia tão bonita, tão significativa, neste momento em que nós todos estamos unidos numa batalha só, na destruição do preconceito, da discriminação. E por que preconceito e discriminação nesta hora? Eu digo, porque nós, os idosos, ainda somos. Somos quantas perguntas que nos fazem tão absolutamente tolas, ofensivas, como você. Ah, mas como? A senhora ainda está trabalhando, mas a senhora, quer dizer, desfazendo do idoso, quando nós somos portadores de uma grande experiência. Portanto, você, meu jovem amado, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, toda essa sociedade fantástica que estamos conquistando agora com essa juventude e sadia, ouçam o que meu coração lhes diz, antes de tudo, sobretudo, ame, venere, respeite o idoso. Vejam em cada idoso um arsenal de sabedoria, de exemplos, de pessoas que vêm trazendo do passado exemplos. Não falemos, não estou falando, nas exceções, naqueles que adoeceram porque foram desprezados, mas eu quero falar para você que é um renovador, que é o homem, que é a mulher, que é o jovem, que sabe, que luta pela educação, a suprema educação dos povos. E um povo só procrite quando, através da educação. E uma das melhores, uma das superiores, é venerarmos, é dizer-nos o quanto vale o idoso dentro de casa, fora de casa, lutando como eu, aos 90 anos, escrevendo, publicando livro, que tenho 10 publicados, que tenho mais 10 inéditos, que tenho uma alegria imensa quando alguém me procura para fazer perguntas sobre seus direitos, com que satisfação eu dou aquela orientação, nem sempre a melhor, nem sempre a mais certa, mas aquela que a pessoa sai feliz. Obrigada. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe, minha filha. Roseli, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu filho.